Hoje eu vou ensinar a principal conta que você deve fazer quando você for acompanhar o abate, o que você deve ficar atento, tá bom? Então se liga nesse vídeo que hoje eu vou dar uma dica principal de acompanhamento de abate. Muita gente pensa que você pesar o gado na fazenda vai ser um problema que eu vou gerar, vai ser um manejo que eu vou perder peso do animal, que eu posso gerar alguma perca com a nação hematoma, que eu vou gerar um transtorno ali no momento do embarque, a turma vai ficar estressada, apionada, os funcionários e os bois vão ficar estressados. E cara, não pensa assim, só quem tem métrico e parâmetro na mão toma a decisão. É o ponto principal que eu quero começar a fazer nesse vídeo. Se você não tem o hábito de pesar seu gado, principalmente na saída da fazenda, você está cometendo um erro gravíssimo. E eu vou falar isso, o porquê disso nesse vídeo. Então você tem que assistir até o final para você realmente pegar a linha de raciocínio. Quando a gente pesa o animal e envia para o frigorífico, a gente tem uma segurança do quanto eu posso ter de rendimento de carcaça, o parâmetro de rendimento de carcaça variável dele, mais ou menos do que eu acredito que seja ideal. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, o Zezinho foi lá, ele fechou a escala com o frigorífico. E ele fechou a escala com o frigorífico novilha de 15 roubas, novilha boa, né, Lore? E ele está realmente numa expectativa muito boa de rendimento. Só que ele nunca pesou o gado dele. Ele está dando uma ração nova, só que ele nunca pesou o gado dele na saída do frigorífico. Porque ele tem um ganho médio de peso num período lá que ele pesou. Só que ele não tem o ganho de, o rendimento de carcaça porque ele não pesa na saída da fazenda. Eu vou falar para vocês, ele pode sim ter, na verdade, o rendimento de carcaça de entrada e saída dos animais, né, o rendimento estimado, pode ter o ganho médio diário, mas ele não vai ter o ponto principal para a tomada de decisão se o abate foi eficiente ou não. Eu posso ter o parâmetro de ganho médio de peso, posso ter o parâmetro do intervalo ali, do análise do ganho médio de peso, só que eu não vou ter exatamente o parâmetro que eu preciso para tomar a decisão se a viabilidade de abaixo naquele frigorífico foi bom ou não. E isso é só pesando o gado na saída, tá? Se eu peso o gado na saída, eu confronto o peso do embarque com o peso da carcaça no frigorífico e tem o rendimento de carcaça. Ou seja, se o animal pesou 300 quilos na saída, 520 quilos na fazenda e pesou 300 quilos no frigorífico, é só eu dividir o peso de carcaça pelo peso da fazenda, multiplicar por 100 e eu vou ter em percentual o meu rendimento de carcaça. Então isso vai fazer com que eu saiba, se essa novilha que era para render 52% e rendeu 50%, eu vou falar assim, opa, nunca mais mato nesse frigorífico. Então, o pecuarista que não tem essa métrica, ele não toma a decisão, ele não cobra o frigorífico, ele não vê se o acompanhamento do abate está sendo eficiente ou não, por uma empresa que ele contratou. Ele não sabe se a lesão de vacina melhorou ou não, se tem bezerro, quanto que o bezerro está afetando no peso da fazenda, no peso real da fazenda do que ele pesou, o rendimento estimado que a gente sempre fala aqui. E eu ensino no curso de acompanhamento de abate online, que em breve vamos lançar. Então, esse parâmetro de rendimento é muito importante, tá? Você, com esse parâmetro, você vai saber exatamente qual o ponto de partida. E tem um artigo no site da empresa, está aqui o site da empresa aqui embaixo também, você acessa lá, lá eu mostro os rendimentos conforme o nível de dieta que você dá na propriedade, ou seja, dou mais, menos ração, melhor ou pior o rendimento de carcaça. Eu vou colocar um animal, vou expor um animal a 1% do peso vivo, vou dar ração e mais pasto. Quanto mais rendimento de carcaça eu vou ter, já parou pra pensar? O rendimento é diferente. Um animal de confinamento rende igual a um animal de pasto? Um animal de sal branco vai render o mesmo que um animal que come sal aditivado? Não. Então, no site da empresa você vai saber, eu não vou falar aqui no vídeo, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Então, você vai no site da empresa, olha lá nos artigos e tem muito material bacana pra você que quer se especializar ainda mais. E não deixa de acompanhar a gente, porque logo, logo a gente vai lançar um curso online que realmente vai satisfazer todas as necessidades de quem quer entrar no setor ou de quem quer realmente aprender sobre esse setor tão, tão turbulento, tá bom? Então, continua seguindo a gente, se inscreve no canal que a gente vai continuar produzindo muito conteúdo.